Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o tutorial e subcomentada do cuboide 3x3x6. Nós já apresentamos este cuboide no episódio anterior, mas naquela ocasião nós usamos marcações para evitar a incorrência das paridades. Agora não vamos usar a marcação, então corremos o risco aqui de cair nas paridades. Precisamos então ficar atento. Então, vamos fazer aqui o nosso Scramble. Bom, vamos fazer aqui a nossa Solve. Aqui o lado preto é a parte de baixo, a amarela é a parte de cima. Vejamos aqui, então temos que ter vermelho, azul, aqui um laranja e aqui um verde. Agora temos que verificar aqui se a gente não fez uma inversão aqui. Vamos ver vermelho, vermelho, preto aqui que é a cor de baixo, azul. Então aqui tem que ser azul, então aqui tem que ser um verde. Vamos fazer a inversão. Pronto, agora sim, está resolvido. Podemos aqui fazer uma checagem. Ok, verde, verde, laranja, laranja. Agora vamos colocar aqui os Edges. Este daqui já pode vir para cá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Vamos ver o próximo. Verde e vermelho podem vir para cá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Aqui é o azul, vermelho. Vamos ver aqui, não é este, é este aqui. Vamos ver aqui, então. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Terminou. Então fizemos aqui a primeira metade da primeira fase. Agora aqui vamos para a parte de cima. Vamos procurar um par de cores aqui. Não temos nenhum par. Então vamos ter que aplicar aqui o algoritmo de permutação aqui, de duas peças aqui. Vamos ver. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Direita, anti-horário, direita, horário, direita. Vamos procurar o par. Está aqui, ótimo. Já veio no lugar certo aqui. Então agora é só aplicar de novo para permutar essas duas. Direita, horário, direita, anti-horário, direita, direita, anti-horário, direita. Direita, anti-horário, direita. Não, né? A gente fez aqui alguma coisa errada aqui. Fizemos aqui alguma coisa errada. Vamos lá, então. Vamos passar isso aqui para cá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. E aqui, essa daqui, direita, horário, direita, anti-horário, direita. Vamos retomar aqui. Voltamos. Vamos inverter essas duas. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Direita, anti-horário, direita, horário, direita. Pronto. Terminamos aqui os edges. Agora temos que fazer as permutações aqui desses centros. Vejamos aqui. Esse verde pode vir para cá. Vamos ver. Direita, topo, direita, topo, direita, topo. Ok. Temos que permutar essas duas. Vamos ter que fazer o setup. Vamos mandar esse vermelho para cá. Então, desce, manda para trás e sobe. Ok. Agora vamos aplicar o algoritmo. Direita, topo, direita, topo, direita, topo. Agora, aqui o azul, desce, manda para a lateral e sobe. Pronto. Terminamos a primeira fase. Aí está a fase do 3x3x2. Agora vamos para a fase 3x3x4. aqui já pode aparecer alguma paridade, caso tenhamos permutado dois desses centros. Vamos começar aqui pelo lado de baixo, vamos ver aqui os centros. Essa parte aqui é totalmente intuitiva. O azul e o vermelho já estão colocados. Agora vamos ver o verde aqui, vamos ver aqui, vamos pegar qualquer um dos verdes. Vamos pegar aqui, o laranja já veio, ótimo. Então, terminamos aqui a parte dos centros dessa camada. Agora temos que fazer as permutações aqui, vamos ver aqui, se é azul ou laranja, que eu posso mandar para cá. Vamos ver aqui. Como é que é aqui, vamos ver aqui, direita, horário, direita, anti-horário, direita. Aqui, esse par foi permutado com esse par aqui, não tem problema, porque agora na próxima inversão vai corrigir. Aqui tem que ser um azul vermelho, está aqui. Vou mandar esse azul vermelho para cá, mas eu tenho que fazer o setup aqui que é para desinverter aqui também. Vamos lá, direita, horário, direita, anti-horário, direita. Vamos acertar aqui, ok. Agora, aqui eu não caí na paridade, porque eu tenho que fazer duas permutações para cima aqui, para colocar aqui. Então, uma permutação vai trocar essas duas, mas a segunda permutação vai destrocar aqui. Então, eu não caí na paridade. Pelo menos, eu não caí na primeira paridade. Vamos ver aqui o que nós temos. Aqui eu tenho que mandar esse para cá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Agora, esse daqui tem que vir para cá. Mas vamos pegar aqui a parte que foi trocada para trocar aqui. Vamos lá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Vamos acertar aqui. Pronto, já fiz aqui a primeira metade da segunda fase. Agora, vamos para a parte de cima aqui. Vamos ver se tem algum par aqui. Não tem nenhum par? Não tem nenhum par. Puxa vida. Então, vamos ter que fazer aqui uma permutação aqui com aquele algoritmo de dez movimentos. Então, qualquer posição aleatória serve. Vamos lá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Viro para cá. Trago aqui a parte que foi trocada. Direita, anti-horário, direita, horário, direita. E retorno. E retorno. Pronto. Já apareceu aqui o par de cores aqui. Agora, eu tenho que trocar esses dois aplicando esse mesmo algoritmo. Vamos lá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Viro aqui, trago, direita, anti-horário, direita, horário, direita e volto aqui. Agora, temos que permutar aqui essas partes aqui. Vamos ver aqui. Esse azul pode vir para cá. Vamos lá, então. Direita, topo, direita, topo, direita, topo. Ok, acertei o azul. Isso daqui vai se corrigir naturalmente depois. Agora, vamos ver aqui. Aqui, esse vermelho pode vir para cá. Direita, topo, direita, topo, direita, topo. Agora, aqui, nós temos que permutar esses dois aqui. Aqui, nós caímos numa paridade. Porque, veja só, se eu aplicar o algoritmo aqui, eu vou trocar aqui. Isso quer dizer que houve alguma troca. Aqui, dessas peças aqui. Então, esse verde eu tenho que mandar para baixo. Ou esse laranja eu tenho que mandar para cá. Vamos ver, então. Vamos pegar esse laranja e vamos mandar para cá. E aí, vamos ter que consertar tudo aí que vai ficar errado depois. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui tem que ser esse cara aqui. Não, não é ele não. Cadê? Vamos ver aqui isso. Esse daqui eu vou ter que mandar para cá. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Agora, aqui é o azul laranja. Que está aqui. Isso. Vamos ver aqui. Será que é esse mesmo? É. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Não. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. É o outro aqui, então. Vamos ver. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. É porque eu me confundi ali. Era o bloco inteiro, né? Ok. Agora, vamos ter que refazer aqui essa camada de cima. Vamos ver aqui. Ok. Esse aqui já está correto. Mas, não. Eu tenho que ver o par de... Aqui, olha o par. Isso. Laranja, laranja. Ok. Agora, eu tenho que inverter essas... Esses aqui. Só a corrisse aqui. Vejamos aqui agora. Vamos trocar aqui. Vamos ver aqui como é que está. Só que se eu permutar isso aqui, eu não vou trocar aqui não. Vamos ver. Direita, horário, direita, anti-horário, direita. Direita, anti-horário, direita. Ok. Vamos ver se agora eu consigo escapar daquela paridade. Cai aqui simplesmente no pior caso possível. Que coisa. Eu tenho que fazer duas permutações aqui em adjacência. Então, eu tenho que lembrar que... Quando eu quiser desfazer, eu tenho que pôr na frente aqui a parte que tem que ser permutada aqui. Vamos então levar o azul aqui lá para trás. Direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo. E agora aqui, desce. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Retorna. E volta. Ok. Então, a parte que está trocada está na minha frente aqui. Ok. Vamos ver aqui agora. Vamos pegar aqui esse vermelho aqui. Tem que trocar com esse cara aqui. Então, já vou deixar aqui na minha frente aqui, ó. A parte que tem que ser trocada aqui. Vamos ver então. Tem que mandar o verde lá para trás. E mandei lá para trás. Agora, vamos aplicar aqui o algoritmo. Direita, topo, direita, topo, direita, topo. Agora, tem que trazer de volta aqui. S, vira aqui e volta. Pronto. Ok. Resolvemos aqui. Agora, vamos para essa última etapa, terceira etapa. Lembrando que eu posso ter caído em paridade. Se eu cair de novo em paridade, eu tenho que trocar o par. Esse par aqui. Porque juntando essas duas camadas, essas duas camadas, eu tenho um 3x3x4. Então, a paridade seria o par de centros aqui. Vamos ver. Tomara que nós não caiamos na paridade. Vamos ver aqui. O que que dá para a gente fazer aqui. Ah, o azul aqui. Acho que não tem nenhum outro que dá para sair intuitivamente aqui, não é? Tudo bem. Vamos pegar um vermelho aqui. Ah, não. Mas eu estou pegando errado aqui. Porque tem que ser com o fundo preto. Mas nesse ponto é até bom, porque a gente sabe que não vai cair coisa errada aqui. Não vai trocar. Vamos ver aqui. O verde. Ok. Vermelho já foi. Verde já foi. Agora tem que ser o laranja. Ok. Agora é o azul. Pronto. Agora vamos ver aqui essas peças aqui. Vamos ver se tem algum aqui em cima. Aqui é fácil porque está para enxergar o preto aqui. Então, vamos ver esse daqui. Eu tenho que mandar para cá. Direita. Horário. Direita. Anti-horário. Direita. Ok. Mandei. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho que Esse daqui. Vamos ver. Pronto. Aqui eu tenho que ver para cá. Direita. Horário. Direita. Anti-horário. Direita. Vou acertar aqui. Pronto. Desfiz aqui a permutação. Aqui é um bom sinal. Eu tenho duas permutações de cima para baixo para fazer Então uma vai anular A inversão que a primeira vai fazer Nessas quadras aqui Esses quartetos Vamos ver aqui Aqui o vermelho e verde Tem que vir para cá Direita, horário, direita Anti-horário, direita Ok Agora aqui tem que ser o vermelho Azul que já está aqui Direita, horário, direita Anti-horário, direita Ok Pronto, agora vamos ver aqui em cima Temos o par de cores? Não, temos sim o vermelho aqui Pronto, que bom Economizamos uma etapa Agora temos que trocar esses dois aqui Vamos lá Direita, horário, direita Anti-horário, direita Viro aqui, trago aqui a quadra inteira Direita, anti-horário, direita, horário, direita E já veio concluído aqui Nós já economizamos aqui A última etapa Que é a permutação desses Centros aqui Então pessoal É assim que você resolve O cuboide 3 por 3 3 por 6 Até mais pessoal Tchau 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 Tchau